Solange, minha Sol, qual é o seu decreto, minha rainha? Pra Marcela, Bial. Pra Marcela? Isso. Foi tão difícil de falar que você... Pra Marcela. É. Você quer dizer que quem está indicada pra disputar a preferência do público... Quem está no paredão é a Marcela. É a Marcela, Bial. Sou eu. Segundo em seguida, hein, Marcela? Vamos em frente, então. Vamos ao confessionário. Pela ordem. Tiago, vamos lá. Eu vou votar no Rogério. A gente já tinha até conversado. Porque antes era a Marcela e só tinha sobrado ele. A gente até bateu um papo. A única pessoa que sobrou pra eu votar mesmo é ele. Não é por nada. É por ter sobrado mesmo. Ok. Ok? Valeu. Obrigado. Ok, o próximo no confessionário. A próxima é a Juliana. A Juliana. Ju, fica à vontade. Diga em quem você vota e por quê. Ai, Bial, o meu voto vai pro Rogério, por uma questão de afinidade. Ok. Tá justificado. Pensei que fosse diferente. Rogério, ao confessionário. Quem você vota e por quê? Pô, Bial, tá muito difícil de votar. Tá cheio de gente aí pra gente votar. Então eu vou votar. Já sei mais ou menos o que vai acontecer. Então eu vou votar na Sidoca. E não tem porquê assim. É que não tem mais gente de se votar mesmo. Tá bom. Legal? Aceito a justificativa. Valeu. Bença, minha mãe. Valeu, Bial. Valeu. Mama. Tô dando uma ajeitada no look. Você tá ótima. Calma, beleza. Gente. Agora me diz em quem você vota e por quê. É, o meu voto vai pro Rogério. Não tem porquê. É, eu acho que da casa ele ainda não foi o Paredão, então o meu voto vai pra ele. Ok. Valeu, Mama. Nada. E por último, Gessilda. Gessilda. Sidoca. Ai, eu sentar e comecei a mostrar uma melda. Nossa. Tava com pena de você, Cida, andando. Oi? Cheia de dor muscular andando. Ai, Bial, você sentar no sacrifício. Bom, Cida, em quem você vota e por quê? Ah, Bial, muito difícil decidir isso, mas eu voto no Rua. É, sabe me justificar por quê? Ah, porque... Ah, porque só isso mesmo, Bial. Não vou. Gosto muito dele, mas não tem outra pessoa pra votar. Tá certo. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Presta o peruque só pra me justificar. Isso é o que eu vou votar. Portanto, agora, minha gente, vocês estão os dois na mão do público. Marcela e Rogério. Menino. Ok? Ok. Ok. Obrigado.